Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminit Namini, Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharini, Nirvishesha Shunyavadi Pashthachar Deshattarini. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna. Nessas palestras aqui, Prabhupada está respondendo a algumas perguntas. Discípulo, Prabhupada, vamos à questão número 3. Afirma-se que a maior força do hinduísmo consiste em sua liberalidade ou amplitude de visão, mas que esta é também a sua maior fraqueza. O fato de que há pouquíssimos preceitos religiosos compulsórios para todos, como acontece em outras religiões. É necessário e possível delinear certos preceitos básicos mínimos para todos os hindus? Srila Prabhupada, no que se refere à religião védica, ela não é apenas para os ditos hindus. Tente entender isto. Sanatana Dharma é a natureza e o dever eternos e universais de todo ser vivo. É para todas as entidades vivas. É por isso que se chama Sanatana Dharma. A entidade viva é Sanatana ou Eterna. Deus é Sanatana e existe o Sanatana Dharma, a morada Eterna do Senhor. Como Krishna descreve no Bhagavad Gita 8.20 Parastasmatu bhavo nyo vyakto vyaktati sanatana ha. Contudo, existe outra natureza imanifesta que é eterna. E no décimo primeiro capítulo, o próprio Krishna é descrito como Sanatana. Sanatana, você lembra? Ele é descrito como Sanatana, o Supremo Eterno. Na verdade, o sistema védico é chamado de Sanatana Dharma e não de Dharma Hindu. Essa é uma concepção errada. Sanatana Dharma destina-se a todas as entidades vivas, não apenas aos ditos hindus. O próprio termo hindu é uma concepção errônea. Os muçulmanos se referiam ao povo indiano, que vivia do outro lado do rio Sindhi, como Sindus, que devido à peculiaridade da pronúncia deles, tornou-se Indus. De qualquer modo, os muçulmanos chamavam a Índia de Indostão, que significa a terra do outro lado do rio Sindhi, ou Indhi. Do contrário, não há referência nos textos védicos do termo Indostão. Logo, não há tal coisa como Dharma Hindu nos textos védicos. O verdadeiro Dharma védico é Sanatana Dharma, ou Varnajarama Dharma. Antes de tudo, temos de entender isto. Agora que esse Sanatana Dharma, ou Dharma védico, está sendo desobedecido, deturpado e mal representado, ele passou a ser conhecido como Hinduísmo. Esta é uma compreensão falsa, não é a verdadeira compreensão. Temos de estudar o Sanatana Dharma, ou Varnajarama Dharma. Então, compreenderemos o que é a religião védica. Toda entidade viva é eterna, Sanatana. Deus também é eterno. E podemos viver com Deus no Sanatana Dharma, sua morada eterna. Esta reciprocação chama-se Sanatana Dharma, a natureza e dever eternos do ser vivo. Logo, religião védica, venha ser este Sanatana Dharma e não Dharma Hindu. Leia o verso do Bhagavad Gita, que descreve Krishna como Sanatana. Discípulo, és o objetivo primordial supremo, és o lugar definitivo que serve de repouso para todo o universo. És inesgotável, és o eterno supremo, és o mantenedor da religião eterna, a personalidade de Deus. Esta é a minha opinião. Bhagavad Gita 11.18 Srila Prabhupada Essa compreensão é necessária. Krishna é eterno. Nós somos eternos. E o lugar onde viveremos com ele é intercambiaremos nossos sentimentos. Ele é eterno. E o processo que ensina este sistema eterno de reciprocação chama-se Sanatana Dharma, a religião eterna. Ele se destina a todos. Discípulo, como as pessoas podem seguir o Sanatana Dharma de maneira prática no dia a dia? Srila Prabhupada Como fazemos isso? Assim não é prático? Krishna solicita que Pense sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me e ofereça-me suas reverências. Qual é a impraticabilidade? Qual é a dificuldade? E Krishna promete que Mão evaixa si an sayá Se você fizer isso, virá a mim. Sem nenhuma dúvida, você virá a mim. Por que não aceitar isso? Depois, Krishna solicita que Sarva Dharma Paritya Jaya Mamme Kamsara Nambraja Abandone todas as classes de religiões inventadas e simplesmente renda-se a mim. Isso é religião prática. Apenas renda-se a Krishna e pense Sou o devoto de Krishna, servo de Krishna. Aproxime-se de Krishna dessa maneira simples. Então, tudo acontecerá imediatamente. Verdadeiro Dharma, verdadeira religião, significa Dharma Ntu Sakshadi Bhagavata Pranitam O que Deus diz? Isso é Dharma. Assim, Deus diz Abandone todos esses dharmas inventados E apenas se renda a mim Logo, aceite esse dharma Por que você não aceita a instrução de Krishna? Por que você se afasta dela? Essa é a causa de todos os problemas Você desconhece a diferença entre este Sanatana Dharma A religião eterna e verdadeira E seu dharma inventado Se você aceita algum sistema religioso falso Então, além de sofrer Você tem de sofrer Mas se aceitar o verdadeiro sistema religioso Será feliz É claro que hoje em dia A Índia, como o resto do mundo Também abandonou o sistema religioso verdadeiro Sanatana Dharma ou Varnashana Dharma Na Índia, eles aceitaram essa miscelânea Chamada hinduísmo Por isso, há problema em toda parte Mas, sobretudo na Índia As pessoas devem saber Que a verdadeira religião É este sistema védico Religião significa Varnashrama Dharma Krishna diz Deus diz Em prol do progresso espiritual e material Eu estabeleci as quatro divisões ocupacionais da sociedade Portanto, isso é compulsório Assim como as leis do Estado são compulsórias Você não pode dizer Eu não aceito essa lei Não, você tem de aceitá-la Caso queira ter uma vida feliz Você não pode tornar-se um marginal Pois assim, não será feliz Será punido Nessa passagem Nessa passagem Deus diz que Mayasristam Esse sistema Varnashrama É dado por mim Logo, como podemos nos recusar a segui-lo? Isso quer dizer Que estamos negando a religião verdadeira Dharman tu sakshadi bhagavat pranitam dharma Dharma verdadeiro Religião verdadeira Significa a ordem dada por Deus E Deus diz que Para a administração adequada da sociedade humana Eu criei essas quatro divisões sociais Fundamentadas nas qualidades e ações das pessoas Por isso Temos de aceitá-las Discípulo Seria esta prescrição para todos? Estrela Prabhupada Para todos Na cabeça do corpo social Deve estar a classe de homens inteligentes Que dará conselhos Então vem a classe administrativa e protetora A classe agrícola e mercantil E a classe encarregada do trabalho braçal Tudo isso é apresentado no Bhagavad Gita Brahmana, Kishatria, Vaisha e Shudra Porém Ao se render 100% a Krishna Você pode abandonar todas as regulações Concernentes a estas quatro classes sociais É por isso que Krishna diz que Sarva Dharma Parityajaya Em última instância Minha instrução É que se devem abandonar Todas as prescrições religiosas Até mesmo as prescrições védicas E apenas render-se a mim Brahmana Dharma, Kishatria Dharma Dharma Hindu Este Dharma, aquele Dharma Abandone tudo isto E apenas renda-se a Krishna Porque a meta última do Dharma É alcançar Krishna Aproxime-se diretamente de mim Diz Krishna Então, tudo estará correto Discípulo Muitas pessoas inventam O seu próprio sistema E dizem Esse é o caminho para voltar a Deus Srila Prabhupada Então, deixe-a sofrer O que se pode fazer? Se você não aceita as leis do Estado E cria suas próprias leis Então, tem de sofrer O Estado diz Mantenha-se à direita Mas se você fizer sua própria lei Não vão seguir pela esquerda Então, terá de sofrer Krishna em pessoa Aconselha Sarva Dharma Paritya Jaya Mamecão Charanão Vrajá Abandone todas as religiões inventadas E renda-se a mim apenas Aceite este conselho de Krishna E seja feliz Sistema de casta rejeitado Discípulo A próxima pergunta Srila Prabhupada Os valores fundamentais Da religião védica Serão de alguma maneira Afetados em virtude Da erradicação Do sistema de castas Rumo a qual Tem de se Dirigido um esforço Combinado em todos os níveis Srila Prabhupada O sistema religioso védico Que estamos descrevendo O sistema Varnashrama Criado por Krishna Não deve ser confundido Com o atual sistema de castas Determinação das divisões sociais Mediante o nascimento Porém A erradicação de todas as divisões sociais Jamais acontecerá Isso é ainda mais tolice Porque o próprio Krishna diz Este sistema de quatro divisões sociais Segundo a qualidade e o trabalho Foi instituído por mim Mas a dificuldade É que surgiu este dito sistema de castas Em virtude da falsa noção De que para ser um Brahmana É necessário ser filho de um Brahmana Assim é o sistema de castas Mas Krishna não diz isso Ele diz segundo a qualidade e o trabalho Ele jamais diz Segundo o nascimento Logo, este presumível sistema de castas da Índia É uma falsa noção de Chaturvarnham O sistema de quatro divisões sociais O verdadeiro sistema de Chaturvarnham Significa Guna Karma Vibhagashaha Determinação das quatro divisões sociais Segundo a qualidade e o trabalho É necessário qualificar-se E como alguém se torna qualificado Isto também está descrito Por exemplo, no Bhagavad Gita Krishna descreve as qualidades de um Brahmana Da seguinte maneira Tranquilidade Autocontrole Austeridade Pureza Tolerância Honestidade Conhecimento Sabedoria E religiosidade Então, quem deseja tornar-se Brahmana Deve receber educação Para adquirir essas qualidades Não basta apenas abolir o sistema de castas Que está contaminado pela concepção Errônea de qualificação Através do direito de nascimento De certo, deve-se abolir este equivocado sistema de castas Mas além disso, deve-se abrir centros educacionais Para ensinar as pessoas a tornarem-se Brahmanas e Kishatrias genuínos Guna Karma De acordo com suas qualidades e trabalho As pessoas naturalmente pertencem a grupos sociais diferentes Por isso, não se pode evitá-lo Mas porque foi criado um falso sistema de castas Este deve ser abolido E o sistema recomendado por Krishna Deve ser adotado De qualquer modo Não se pode evitar O aparecimento natural De diversas divisões sociais O sistema de castas da natureza Permanecerá Tomemos, por exemplo A qualidade bramínica da veracidade Em todo o mundo Onde quer que formos Encontraremos ao menos uma pessoa veraz Alguém dirá Ó, seu pai era veraz Portanto, ele é veraz? Isso é absurdo Krishna jamais diz algo assim O pai talvez seja Irânia Cachipu Um grande demônio Mas seu filho Ainda assim pode ser Pralada Um ilustre devoto do Senhor Não é um fato Que a pessoa Inevitavelmente Se tornará tal qual o pai É claro que isso pode acontecer A toda possibilidade Contudo, não é um fato Que o filho terá de ser Como o pai Nosso ponto É que Aonde quer que formos Encontraremos Um homem de primeira classe Que é veraz Então Aonde quer que encontremos Um homem veraz Podemos classificá-lo De Bramana E treiná-lo Para servir o corpo social Com esta capacidade Como um preceptor E conselheiro espiritual Isso é necessário Por que fazer essa consideração? Eis o filho de um homem veraz Portanto, ele é veraz Um Bramana Essa é uma concepção errônea Devem-se encontrar Os homens verazes Do mundo inteiro E treiná-los como Bramanas É isso que fazemos Quem segue estes princípios Não sexo ilícito Não intoxicação Não jogos de azar Não consumo de carne É um Bramana Venha Venha e receba Mais treinamento O pai Do indivíduo Pode ser um comedor De carne Ou um jogador Ou um bêbado Mas Se ele mesmo É veraz E concorda Em seguir A vida Bramínica Então diga-lhe Tudo bem Venha Você é bem-vindo Então Tudo estará bem Você não poderia Acabar com A classe de Homens verazes Mesmo Que quisesse Você encontrará Homens verazes Em toda a parte Só é necessário Treiná-los Por isso Krishna diz Que De acordo com Suas qualidades E trabalho Certos homens Devem se situar Na classe Bramínica Outros Na classe Kishatria Alguns outros Na classe Vaixa E o resto Na classe Shudra Mas Não é possível Abolir esse sistema Semelhante tentativa É uma farsa Discípulo O senhor Está dizendo Que o sistema Natural É classificar A pessoa E treiná-la Para um Dever específico Segundo Suas Específicas Qualidades Internas E sua Propensão Ao trabalho Srila Prabhupada Sim Essa Qualificação É necessária Deve existir Discípulo E qual será O benefício De classificar E treinar As pessoas De acordo Com suas Próprias Qualidades E propensões Srila Prabhupada O benefício Será Que todo O corpo Social Funcionará Em harmonia O corpo Social Deve ter Um cérebro Braços Estômago E pernas Para ser Completo Se não Há cérebro Nem cabeça Qual é Então A utilidade Desses braços Pernas E estômago Está tudo Morto Da mesma Forma Caso não Haja Na sociedade Humana Uma classe De homens Eruditos Verazes E honestos Homens Com todas As qualificações Bramínicas Então A sociedade Está Arruinada É por isso Que as pessoas Estão Perplexas Hoje em dia Quase todos São treinados Para serem Shudras Trabalhadores Braçais Eles dizem Vão para As fábricas Isso é tudo Vão para as fábricas E ganhem Dinheiro E ao ganharem Dinheiro Eles Imediatamente Gastam Em vinhos E mulheres Por isso Se você Tentar Instituir Uma sociedade Sem classes Criará Homens Desse gênero Homens Inúteis Perturbadores Para O corpo Social Você não Pode Instituir Uma Sociedade Sem Classes Se você Tentar Instituir Uma Sociedade Sem Classes Naturalmente Todas as Pessoas Serão Shudras Homens De Quarta Classe Ou Ainda Pior Desse Modo Haverá Caos Social Discípulo Mas Todos Podem Partilhar Do Mesmo Interesse No Que Diz Respeito A Religião Apesar De Pertencerem A Classificações Sociais Diferentes Estrela Pralupada Sim Já Expliquei Isso Todo Ser Humano Civilizado Deve Ter Alguma Religião Agora Os Princípios Básicos Da Religião São As Declarações Feitas Por Deus No Sistema Védico Encontramos O Que Deus Diz Se Você Aceitar Esse Sistema Então O Corpo Social Será Perfeito Não Apenas Para Hindus Mas Também Para Cristãos Muçulmanos E Todos Enfim E Por Isso Podemos Ver Na Prática Em Nosso Movimento Da Consciência De Krishna Temos Devotos Provenientes De Todos Os Grupos Da Sociedade Humana E Eles Estão Aceitando Esse Sistema Védico É Algo Prático Não Há Dificuldade Portanto Hindus Muçulmanos Cristãos Todos Devem Aceitar Essa Religião De Krishna E Se Tornar Krishna Istas Krishnãos A Palavra Grega Cristo Vem Do Sânscrito Krishna Na Verdade Uma Variante Da Palavra Krishna É Krista Portanto Se Aceitamos O Significado Original Cristão Significa Cristão Ou Krishnão Este É Um Ponto Controvertido Mas Todos Podem Aceitar Krishna Desse Modo Tudo Estará Bem Estabelecido Verdade Eterna Versus Realidade Cotidiana Discípulo O Senhor Gostaria De Ouvir Outra Pergunta Srila Prabhupada Srila Prabhupada Sim Discípulo Afirma Afirma Que Ao passo Que Os Isrutes Os Quatro Vedas Originais Os Upanishads E o Vedanta Sutra Abrangem Verdades Eternas Os Ismbrites Os Puranas O Mahabharata Oramayana E textos Védicos Corolários Abrangem As Regras De Conduta E Por isso Precisam Ser Revisados De Acordo Com Os Ditames Dos Tempos Modernos Semelhante Ponto De Vista Será Aceito Por Todos Os Setores Da Sociedade E Caso A Resposta Seja Afirmativa Como Os Novos Esmrites Entrarão Em Vigor E Quem Lhes Dará Sanção E Santidade Estrela Prabhupada Os Esmrites São Dados Pelo Senhor E Por Seus Representantes Eles Vêm De Autoridades Espirituais Tais Como O Senhor Chaitanya Mahabra O Shastra Escritura Também Dá Essa Autoridade Por Exemplo Para Esta Era Kali Yuga O Senhor Prescreveu Um Método Especial Para Se Lograr A Compreensão Acerca De Deus O Cantar Do Seu Santo Nome Esmrites Tais Como O Brihan Narad Purana Dizem A Mesma Coisa Ou Seja Nesta Era De Kali O Único Método Possível Para Se Compreender Deus É Cantar O Nome Do Senhor Também No Bhagavata Purana 12 3 51 Shukadeva Goswami Dá Orientações Dizendo Que Embora Haja Tantos Defeitos Nesta Era De Fato Ela É Um Oceano De Defeitos Ainda Assim Há Uma Grande Vantagem Apenas Por Cantar O Mantra Hare Krishna A pessoa Se Purifica Por Completo E Se Liberta De Todas As Misérias Materiais Logo Devemos Adotar Este Preceito Do Smriti E De Fato Podemos Ver No Mundo Inteiro Como Ele Está Purificando Todas As Classes De Pessoas Aceitem Este Cantar De Hare Krishna Então Isruti Smriti Tudo Será Benéfico Este É O Método Mais Fácil Kirtanadeva Krishna Mukti Sangha Paran Vraje Quem Canta O Santo Nome Do Senhor Pode Lograr A Liberação Discípulo Então Os Isruts São Eternamente Relevantes E Permanentes Estrela Prabhupada Sim Tudo Se Baseia Nos Isruts Como Afirma O Vedanta Sutra Anavriti Sabra Pelo Simples Fato De Cantar Os Nomes E As Instruções Do Senhor Sua Vibração Sonora A Pessoa Adquire Realização Espiritual Sabda Brahman Significa Vibração Sonora Espiritual E Conforme O Vedanta Sutra Nos Instrui Por Cantar Essa Vibração Sonora Espiritual As Instruções E O Santo Nome Do Senhor A Pessoa Pode Se Liberar Discípulo Os Esmrites Também São Fundamentados Diretamente Nos Isruts Originais Estrela Prabhupada Sim O Bhagavad Gita Por Exemplo É Considerado Esmrite E O Bhagavad Gita Também Diz Que Sat Tant Kirt Tan Anto Mão De Atantas Tchad Dhrita Vrata Esforçando Se Com Plena Determinação As Grandes Almas Estão Sempre Cantando Minhas Glórias E Como O Bhaktira Sambrita Sindu Que Também É Considerado Esmrite Explica Que Os Grandes Devotos Levam Em Consideração Tanto Os Esrutes Quanto Os Esmrites Outro Esmrite Brihan Naradja Purana Descreve Que Nesta Era De Desavenças A Única Maneira Para Se Compreender O Senhor É Cantar Seu Santo Nome Cantar Seu Santo Nome Cantar Seu Santo Nome Porque Fazia O Papel De Um Grande Devoto O Senhor Chaitanya Seguia Esses Preceitos Do Esrute E Do Esmrite O Senhor Chaitanya Sempre Cantava Hare Krishna Esses Exemplos São Evidências De Que Os Esmrites Se Fundamentam Diretamente Nos Esrutes Por Isso Introduza Esse Mahamantra Hare Krishna Todos Se Purificarão Discípulo O Esmrite É Mais Do Que Meras Regras De Conduta Srila Prabhupada Sim Eis O Que Vem A Ser Esmrite Os Quatro Vedas Originais São Considerados Esrute Mas Apenas Por Ouvi-los Ninguém Pode Obter Compreensão Completa Portanto Os Esmrites Também Explicam Que Por Ouvir Os Puranas E Outros Esmrites A Pessoa Torna A Sua Compreensão Completa Nem Sempre Se Podem Compreender Os Mantras Védicos Por Exempo O Vedanta Que É Isrute Começa Com O Mantra Jamadhi Jasyajatah O Supremo É Aquele Ser De Quem Tudo Emana Essa É Uma Explicação Muito Concisa Porém O Srimad Bhagavatam Que É Esmrite Explica Que Jamadhi Asyajatoh Nuyadhi Ittaratash Chateshu Abidjanaha Suarat O Ser Supremo De Quem Tudo Emana É Direta E Indiretamente Consciente De Tudo E Tem Plena Independência Desse Modo O Esmrite Explica O Isrute Portanto Quer Se Aceite O Isrute Quer O Esmrite O Assunto É O Mesmo Tanto O Isrute Quanto O Esmrite São Evidências Espirituais Não Podemos Agir Sem Levar Ambos Em Consideração Como Srila Rupa Goswami Afirma No Bhaktira Samrita Sindhu 1 2 101 Ele Diz Você Não Pode Se Purificar Nem Se Tornar Consciente De Deus Sem Levar Em Consideração Tanto O Isrute Quanto O Esmrite Portanto A Maneira Como Levamos Adiante Este Movimento Da Consciência De Krishna Não É Caprichosa Fundamenta Se Em Isrute Ismrite E Pancharatric Vid Os Princípios Do Isrute Do Ismrite E do Narada Os Esmrites Não Podem Ser Mudados Estrela Prabhupada Nada Pode Ser Mudado Mas De Acordo Com O Tempo Você 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 De Aplicar Os Princípios De Forma Adequada Por Exemplo Em Kali Yuga O Ismrite Aconselha Que Para Lograr A Liberação Espiritual Deve-se Cantar O Santo Nome Do Senhor Hare Krishna Logo Você Deve Fazer Isso Por Exemplo O Médico Pode Prescrever De Manhã Tome Este Remédio A Tarde Tome Esse Remédio Não É Uma Mudança Das Ordens Do Médico É Apenas Que De Acordo Com O Horário As Ordens Do Médico Exigem Certo Remédio Mas O Remédio Em Particular É Recomendado Pelo Médico Não Por Seus Capricos Não Se Podem Mudar O Esrute E Esbrite Mas Eles Podem Recomendar Certo Processo Para Certa Ocasião Portanto Devem Se Observar Tanto O Esrute Quanto O Esbrite As Autoridades Escriturais Isso Você Não Pode Modificar Discípulo Então Não Não Há Questão De Como A revista Coloca Novo Esbrite Não Prabhupada Diz Novo Esbrite Eles Talvez O Aceitem Como Novo Esbrite Mas Esbrite É Esbrite Não É Novo Para Cada Afirmação Espiritual Devem Se Dar Referências Do Esrute E Do Esbrite Caso Contrário Ela Não É Válida Deve Haver Veda Para Mana Shada Para Mana Evidência Dos Vedas E Da Literatura Védica Explicativa Senão A Sua Afirmação Não É Válida Não Se Pode Mudar O Esrute Esbrite Original Porém Você Tende Aceitar A Recomendação Específica Para O Tempo Específico Assim Como Krishna Chaitanya Mahaprabhu Fez Ao Incitar Seus Seguidores A Seguirem O Preceito Do Brihan Naradha Purana 38 126 Que Diz Cantem O Santo Nome Cantem O Santo Nome Cantem O Santo Nome De Krishna Na Atual Era De Desavenças E Ansiedade Não Há Outra Maneira Para Lograr A Compreensão Acerca De Deus Não Há Outra Maneira Não Há Outra Maneira Portanto Srute Smrit Pramana Citar Evidências Dos Vedas E De Textos Corolários É O Único Método Para Se Poder Fazer Alguma Declaração Espiritual Tem-se De Aceitá-lo Discípulo Alguém Pode Mudar Sr. Prabhupada Não Discípulo As Regras De Conduta Descritas Nos Smrit Srila Prabhupada Ninguém Pode Mudá-las Mas Essas Regras E Regulações Específicas Do Srute Smrit São Para Ocasiões E Circunstâncias Específicas Por Isso Temos De Aceitar Essas Regras E Regulações Não Se Podem Mudá-las Discípulo E Quem Sancionará A Aplicação De Certa Regra No Tempo E Lugar Específicos Srila Prabhupada Sim O Senhor Sr. Krishna Chaitanya Fez Isso Ao Aparecer 500 Anos Atrás Ele Sancionou A A Aplicação Do Srute Smrit Porque Ele É Uma Autoridade Genuína Ele É Um Acharya Genuíno E Nós Estamos Seguindo Os Passos De Chaitanya Mahabrabhu Não É Algo Caprichoso É Compulsório Seguir A Autoridade Em Todas As Circunstâncias Discípulo Esta Religião Védica Este Sanatana Dharma É Tão Ampla É Tão Ampla Que Pode Incluir A Todos Srila Prabhupada Sim Sanatana Significa Eterno Conforme Krishna Diz No Bhagavad Gita A Entidade Viva Dentro Do Corpo Não É Destruída Quando O Corpo É Destruído Porque Ela É Eterna Logo Essa Eternidade Pertence A Todos Não É Que Os Hindus Depois De Abandonar Este Corpo Continuam Existindo E Os Muçulmanos Ou Cristão Deixam De Existir Todos Existem Para Sempre Logo Sanatana Dharma Destina-se A Todos Discípulo Então Existe Alguém Que Na Verdade Está Fora Do Sanatana Dharma Srila Prabhupada Ninguém De Fato Está Fora Dele Todos São Almas Espirituais Eternas E Portanto Todos Devem Seguir A Religião Eterna Sanatana Dharma Talvez Você Pense Que Não É Uma Alma Espiritual Eterna Mas Isso É Apenas Ilusão Há Muitos Patifes Que Pensam Que Com A Morte Do Corpo Tudo Se Acaba Eles Podem Pensar Assim Mas Isso Não É Um Fato Da Mesma Forma Talvez Você Pense Não Sou Um Sanatana Dharma Um Seguidor Do Sanatana Dharma Sou Cristão Mas De fato Você É Um Sanatana Dharma É Claro Que Se Você Deseja Pensar De Outra Maneira Você Tem Esse Direito Quem Pode Impedi-lo Discípulo Então Para Alguém Ser Aceito Como Seguidor Do Sanatana Dharma Depende De Como Ele Age Sila Preocupada Sim Caso Alguém Não Haja De Acordo Com As Regras E Regulações Do Sanatana Dharma Isso É Problema Dele Muito Obrigado Haribo Obrigado